Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e no vídeo de hoje vamos falar dessa plantinha aqui, ó, Sica Revoluta. É muito comum a gente ver essa planta na fachada das casas, porque ela combina com muitos tipos de jardim. Mas aqui em casa tem essa composição na lateral, olha, são quatro sicas intercaladas com essa forração. Essa forração aqui é a barba de serpente. Eu acho lindas as sicas, quais eu não acho, né gente? Eu acho planta, falou em planta, tudo é lindo pra mim. Essa é uma planta originária da Indonésia e do Japão, uma planta que pode chegar aos 3 metros de altura. Mas antes de falar mais dela, ó, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque toda terça, quente e domingo tem vídeo novo. E eu sei que você já viciou em plantinha assim como eu e não vai querer perder, né? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo. Bom, a Sica tem um crescimento muito lento, gente, é cerca de um centímetro e meio por ano. Olha as minhas aqui em 2016 como eram e olha agora como elas estão. Elas são conhecidas como palmeiras Sica, gente, mas não são palmeiras. Elas têm a folha bem dura, ó, inclusive na hora de manusear, de podar, o ideal é usar luva, tá, gente? Porque essa folha aqui pode espetar e dependendo do jeito que pega, pode até meio que cortar a mão. Então cuidado, tá? E elas são assim, ó, as folhas novas saem por cima e as antigas a gente tem que tirar por baixo aqui, ó. Então a gente faz assim, quer ver? Use uma luva, tá? Se você não tem experiência, ó, você vai segurar e puxar pro lado. Tá vendo? Ó, aí você sai. Na verdade, essas folhas eu nem precisava ter tirado, tá, gente? É quando ela vai ficando amarelada. Tudo isso aqui, ó, era folha velha que já foi tirada, porque essa é a forma de crescimento dela. As folhas começam aqui embaixo e vão crescendo e as folhas de baixo a gente vai tirando. E por cima, ó, elas começam a brotar. Uma planta linda demais. Essa é uma planta que pode ir em vaso também. Só que lembrando que a copa dela é bem larga, então precisa de um pouquinho de espaço. E ela é uma planta de sol pleno, precisa receber no mínimo seis horas de sol todo dia. E uma outra curiosidade é que ela é uma planta de oica. Tem o macho e tem a fêmea. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é fêmea. Olha a floração dela como que é. Ela fica uma bola. O macho, gente, forma uma espiga. Quer ver? Ó, é que não tá florescida essa, mas o macho sai uma espiga. Vou deixar uma foto aí pra vocês verem. Então essa é a diferença. Então dá pra reproduzir por semente. Pra isso você precisa do macho e da fêmea. Ou por muda. Vou te mostrar. Ela mesma já vai te dar mudinha. Olha aqui embaixo, tá vendo? Uma mudinha saindo aqui. Na outra aqui também tem, ó. Em todas. As minhas todas estão dando muda. E eu amo isso. Adoro quando a plantinha dá... Ah não, essa... Ah não, essa aqui eu já tirei. Ó, essa aqui ainda tem... Essa aqui tem duas mudas pra tirar. Ó, tá até meio queimadinha. Ó, então aqui é uma muda. E aqui é outra. Pra tirar essa muda, gente, é igual eu fiz com a babosa. Mostrei lá no meu Instagram. Se você não me segue, corre lá no canal Henrique Butler. Porque tudo que eu faço aqui em casa eu coloco no Instagram, nos stories, tá? Então eu mostrei tirando muda da babosa. É a mesma forma. Você recorta com a raiz e retira essa mudinha. Planta em outro vaso. Assim que você for plantar a sica, você já pode adubar na própria cova. Você vai fazer a cova, tirar do vaso. A cova sempre duas a três vezes maior que o vaso em que ela vem. E você já aduba com esterco. Mistura nessa terra, coloca uma terra boa, o esterco. E aí você planta. Adubação feita. E umas duas vezes por ano você pode adubar também com NPK 10, 10, 10. De uma a duas vezes ao ano, tá? As minhas eu adubo super pouco. Essa planta não precisa muito de adubação. Porque quando eu adubo ela fica bem. Quando eu não adubo tá bem também. Então eu adubo super pouco as minhas e elas estão sempre lindas. O que pode acontecer é dar fungo na folha. Deixa eu ver se tem alguma com fungo, porque tá chovendo muito aqui. O que pode acontecer, gente, tá vendo que essas manchinhas amarelas são fungos. Tem pouquíssima quantidade, ó, tá vendo? E isso se dá por conta do excesso de rega. Essa é uma planta de rega moderada. Não precisa encharcar, também não precisa deixar tão seco, tá? Assim que você plantar você sempre rega, deixa o solo úmido. Mas depois de um tempo, gente, ó. Umas duas vezes na semana, uma vez na semana. Dependendo se o sol aí for muito forte. Se o sol for forte você rega de duas a três vezes, tá? Em climas mais a menos. Uma vez por semana tá bom demais. Agora, se tiver em vaso, aí você pode aumentar um pouquinho a frequência. Porque o solo normalmente retém mais água do que um vaso, tá? Então, se tiver em vaso, umas duas a três vezes na semana. Mas não existe uma regra. Tudo vai depender do clima daí, do tipo de vaso. Vaso de cimento, vaso de barro. A água vai evaporar com mais facilidade. Porque o barro e o cimento vão sugar um pouquinho. Então, você sente. Coloca o dedo na terra. Se tiver úmido, aí você não rega. Só rega se tiver seca. Você vai ter que ir sentindo aí sua planta, tá? A terra. Coloca um palitinho de churrasco no fundo. Se ele sai sujo, é porque tá úmido. Então, não rega. E caso elas estejam com fungo, gente. Você pode borrifar aqui chá de camomila, tá? Sempre à noite, no final do dia. Ou em dias nublados. Chá de camomila é um ótimo fungicida. Ou também pode ser água com leite. 90% de água e só 10% de leite. Você borrifa em todas as folhas. E uma outra... Ó, essa aqui como tá mais feia. Uma outra coisa... Porque essa aqui, ó. Tá com bastante fungo, tá vendo? Então, hoje eu vou fazer isso. E uma outra coisa que pode acontecer é coxonilha. A minha não tá com coxonilha. Mas se tiver, você pode utilizar óleo de ninho. O óleo de ninho é ótimo pra coxonilha e pra fungos também, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Eu também já tenho receitas caseiras aqui no canal. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. E, ó. Não deixa de me seguir lá no Instagram, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.